Cementeira de Nossa Senhora e São Luís Orione Mensagem de Fé e Esperança, 18 de Maio Saudação Trinitária É a celebração da Ascensão no mundo inteiro No Brasil não, nós passamos para o domingo para poder celebrar com mais intensidade nas comunidades No mundo inteiro hoje celebra a Ascensão, a volta de Jesus ao Pai A volta solene, bonita de Jesus entrando no paraíso Ser abraçado pelo Pai que lhe tem saudades E nós seguimos contemplando Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Falai, Senhor Proclamação do Evangelho O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João Glória a Vosso Senhor Alguns dos seus discípulos disseram entre si O que significa o que Ele está a nos dizer? Pouco tempo e não me vereis? E outra vez não me vereis de novo? E eu vou para junto de meu Pai? Palavra da Salvação Glória a Vosso Senhor Para entender a Palavra de Deus Jesus diz que está voltando para o Pai Estou indo, não vos deixo órfãos Esses dias todos Ele repetiu essas palavras Nas leituras do Evangelho Estou indo, mas não vos deixarei órfãos Por quê? Porque Ele vai continuar conosco Por quê? Porque Ele segue conosco E nós seguimos com Ele Jesus continua em nós E nós continuamos em Jesus É como quando uma pessoa parte Uma despedida de um amigo que vai morar longe A despedida de alguém que parte deste mundo Ela continua conosco E nós continuamos com ela Ela segue nosso coração E nós seguimos em seu coração Até o dia do reencontro E o que é então esse reencontro? É a parousia O que é a parousia? É um lugar, mais que um lugar Um momento, mais que um momento É um estado de espírito profundo Onde nós somos tudo em todos Deus é tudo em nós E nós somos tudo em Deus A parousia é o lugar da felicidade eterna Que une o céu e a terra A humanidade com Deus E nos une entre nós e em Deus Essa é a parousia Que Jesus promete Na sua ascensão E que Deus cuide de nós E nós cuidemos uns dos outros Oração do Ângelos O anjo do Senhor anunciou a Maria E ela concedeu por obra do Espírito Santo Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Eis aqui a serva do Senhor Faça-se em mim Segundo a vossa palavra Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém E o verbo de Deus se fez carne E habitou entre nós Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Oremos Infundi, Senhor Em nossos corações A vossa graça Nós os pedimos Afim de que conhecendo pela embaixada do anjo A encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho Possamos, por sua paixão e morte Chegar à glória da ressurreição Por Cristo Senhor nosso Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Nós se livramos do mal Amém Pensamentos Espirituais De São Luís Orione Dá-nos, ó Maria Fogo divino do amor Que devolva o fervor A nossas almas E acenda as chamas apagadas Em nossos corações Que A exemplo de Maria Que muito amor Possamos Aprender a amar A sermos testemunhas No amor E do amor Neste mundo Que Pela intercessão de Nossa Senhora Deus nos ajude E nos abençoe Ele que é Pai Filho E Espírito Santo Amém Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louva Ave Maria E avante Amém 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 Amém